Deus aparece a Salomão em um sonho. Ele diz, peça o que você quer que eu lhe dê. É impressionante que em vez de Salomão pedir a Deus riqueza ou a morte de seus inimigos, ele pede o dom da sabedoria. Esta resposta agrada a Deus, que promete riquezas e honra a Salomão, bem como a sabedoria que ele pediu. Salomão demonstra extraordinária sabedoria em resolver uma disputa entre duas mulheres que afirmam ser a mãe de um bebê. Ele observa que a verdadeira mãe está disposta a desistir do bebê, em vez de vê-lo prejudicado de alguma forma. Observe o seguinte, antes de pedir, Salomão reconhece que 1. Deus é misericordioso. 2. Davi, seu pai, teve profunda experiência espiritual. 3. Ele, Salomão, é servo. 4. Foi Deus quem o chamou para ser rei. 5. É inexperiente para a tarefa. Depois de reconhecer tudo isso, então pede senso de justiça e discernimento. Em resumo, pede sabedoria. Ao conversar com Deus, reconheçamos seu amor, agradeçamos por seus caminhos, assumamos postura de servos e falemos de nossas limitações e de nossas necessidades. 5. Uma conversa franca com Deus é o caminho certo para uma vida de sabedoria. Peça isso a Deus hoje, que o nosso Pai Celestial abençoe você. 5. Uma conversa franca com Deus, que o nosso Pai Celestial abençoe você. 5. Uma conversa franca com Deus, que o nosso Pai Celestial abençoe você.